Nesse vídeo eu virei um bebê maluco e os meus amigos precisam ser pais e tentar cuidar de mim. Só que eles são péssimos! Mas o que eles não sabem é que eu posso dirigir, colocar fogo na casa, pular na privada e puxar descarga, entrar na máquina de lavar roupa, no liquidificador e até atrair um urso pra atacar a nossa casa! Será que eles vão conseguir sobreviver nessa casa maluca? Cadres, hoje eu virei o seu irmão! Nós dois somos bebês e você é esse cabeçudo que tá aqui no berço comigo! Ah, sai! Eu não quero ser teu irmão, eu vou sair do berço também! Vamos balançar o berço! Aí, sai! Sai também! O papai não pode ver que a gente tá escapando do berço! Crianças! O papai tá vindo! Ele tá aqui, não! Ele é verde! Ele é verde! Ele me pegou no colo! Eu vou bater nele! Eu vou te ajudar! Me solta! Me solta! Por que você fez isso? Derrubei ele! Derrubei! Ele é verde! Ele não é nosso papai! Corre, corre, Atos! Corre! Corre! Vamos sair por aqui! Ah, ele me pegou de novo! Toma! Toma! Me soltei! Me soltei! Tô correndo! Tô correndo! Vem por aqui! Vem por aqui, Cadres! Aqui, vamos ficar escondido do papai! Ih, olha essa garrafa! Pega ela na mão! Eu vou pegar a mamadeira! Hum, será que isso aqui é bom? Eu vou beber, ó! Não! Não bebe isso! Isso é veneno! Não! Por que eu fiquei verde? Você tá verde! Eu falei! Era veneno! Eu vou atirar a mamadeira no papai! Toma! Eu tô até rotando! Vem cá, filho! Toma mamadeira! Ai, ai! Me solta, papai! Me solta! Eu vou andar na bicicletinha! Olha, eu tô abrindo a porta! Vamos pra outro quarto, que o papai sabe que a gente tá aqui! Ele me pegou! Ele me pegou! Ah, não! Solta, meu irmão! Solta, meu irmão! Como é que eu saio dessa bicicletinha? Eu caí! Eu caí aqui embaixo, no primeiro andar da casa! Ah, eu vou buscar vocês! Você não vai me pegar, papai! Não vai me pegar! Me solta! Me solta, papai! Cadê meu irmão? Aí, ele caiu! Eu tenho uma ideia! Vamos ir pra cozinha, que na cozinha tem várias coisas pra gente se defender do papai! Acho que aqui é onde fica a cozinha! Achei! Agora, Cadres, a gente pode ligar o fogão! Primeiro a gente entra dentro, e agora, ligar o calor! Aí, boa! Vem, Cadres, aqui! Eu não consigo entrar! Vem, eu te puxo! Eu te puxo! Aí! Entra aí, entra aí! Liga! Boa, boa! Agora acena pro papai! Fecha! Incrível! E agora a gente vai torrar aqui dentro! Não! Ele nos achou! Ele nos achou! O papai nos achou! Ele me pegou! Bate nele, bate nele! Sai, papai! Sobe! Tenta subir em cima da mesa! Vamos subir aqui! Ó, eu vou abrir primeiro essa porta! Boa! O papai tá meio... Tá numa situação complicada! Aí, ele me pegou! Me solta, papai! Me solta! Fica quietinho aí! Me solta! Boa, boa! Derrubei ele! Cadê você? Tá na cozinha ainda! Tô, tô! Tenho algum cômodo aqui que eu não sei o que que é esse... É o banheiro, é o banheiro! Eu quero andar na privada! Eu também! Eu quero beber água na privada! Vamos pular aqui dentro! Eu vou abrir! Aí! Entra aqui! Entra aqui comigo! Bebe essa água! Deve ser bom! Hum, não tá com gosto muito bom não, mas é legal! É legal! Eu entrei! Eu tô dentro da privada! Parece a piscina de casa! É! Tá legal! Caraca, ele me pegou! Ele me pegou! Toma! Papai, solta meu irmão! Tem uma tomada aqui! O que que ela faz? Bota o dedo dentro! Bota a língua! Vou colocar! Eu vou colocar! Aí! Apertei! Eu achei aqui no banheiro o negócio de escovar os dentes! Eu vou beber ele! E eu tô ficando verde! Ai, cadê vocês? Que isso? Papai, eu tô verde! Papai! Eu tô verde! Não pode fazer essas coisas não! Fica quietinho aí, filho! Eu bebi o negócio de escovar os dentes! Cadres! Eu achei o pastão! Esse! Agora a gente pode... Bate nele! Bate nele! Toma! Bate nele! Toma! Derruba ele! Derruba! Sai, sai, sai! Me solta, papai! Me solta! Eu vou agora bater nele! Toma! Toma! Cadres, vamos se esconder! Encontrei umas caixinhas pra gente entrar dentro! Ai, eu tô escondido! O papai não vai me encontrar aqui! Eu vou pegar o taco que eu tinha na mão de novo! Ai! Alguém peidou! Tá saindo um cheirinho! Ai, que nojo! Que nojo! Eu não sei! Será que fui eu? Eu acho que fui eu que peidei! Nossa, você tá muito fedido, Cadres! Eu vou jogar! Joga nele, boa! Aí ele me pegou! Solta, papai! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Joga! Boa! Aí acertei ele! Boa, boa! Oh, Cadres, você percebeu que tem dois papais? Que isso? Esse aqui! Eu acho que esse daqui era de mentira, era um clone! Era um verde! E aquele que tá na sala é quem? Será que é outro clone? Não sei, mas eu peguei o papai na minha mão e eu vou deixar ele aqui no canto! Pra ele não ver a gente! Deixa escondido! Deixa escondido aí! Ai! O que aconteceu, Cadres? Você tá preso? Você tá preso? Vou te ajudar! Vou te ajudar! Eu acho que eu morri, eu renasci! Eu renasci aqui no berço! Eu tô descendo, eu tô descendo! E eu acho que o papai, ele tá nos procurando! Ele tá aqui, ele tá aqui do meu lado! Ai, 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 eu vou descer! Pula, pula, pula! Ah, caí! Cadres, ele não me viu! Ele não viu pra onde eu vim! Ai! Ah, vem cá você! Ele tá engatinhando! Eu vou pegar alguma coisa da cozinha pra nos ajudar! Olha aqui, eu encontrei a máquina de lavar louça! Vamos entrar nela! Eu me fechei aqui dentro, eu tô dentro da máquina de lavar louça! Eu quero entrar com você ou subir na pia, não! O papai não me pega aqui dentro! Vai, eu tô chegando não! Você me fechou pra fora! Eu vou abrir, eu vou abrir! Eu não consigo mais abrir! Vai, entra! Entra aqui que ele não nos pega aqui dentro! Eu vou pegar vocês aí sim! Ô, ô, Cadres, olha o que eu encontrei aqui! O fogão tá ligado! Sério? Sim! Vamos tacar fogo nisso! Ai! Ai, eu tô me queimando! Tô me queimando! Talvez se eu pegar a vela e jogar aqui em cima! Não, papai, me solta! Me solta, papai! Escapei, Cadres! Escapei dele! A gente precisa encontrar alguma coisa de papel, alguma coisa pra tacar fogo! E aí, Cadres, você encontrou alguma coisa pra gente tacar fogo na casa? Não, mas eu aprendi a dançar também, Atos! Olha aí, dança! Vamos dançar! Eu sei dançar! Eu vou dançar na frente do papai pra ele ficar com inveja de mim! Não, não! Na frente do papai, não! Deixa o papai nos procurando! Ih, vamos ver o que tem dentro da geladeira! Vamos tacar um bife! A gente vai fazer comida! Vamos, vamos, vamos! Eu vou pegar o hot dog! Você pegou alguma coisa? Eu peguei esse refrigerante aqui! Beleza! Agora é só subir aqui e jogar ele! Joga! Ai! Boa, jogou! Ele não ficou aqui em cima! Ih, o papai chegou na geladeira! Se esconde! Não, 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 não! Ele vai pegar o cliente! Ah, não! Eu tô aqui! Eu vou pegar você agora! Vamos lá fora! Vamos na piscina! Como é que faz pra eu sair? Não sei! Eu tô aqui na garagem! Ele me trouxe pra cá! A garagem é essa do lado da cozinha? Aham! Eu tô indo aí! Olha, tem as máquinas de lavar aqui também! Será que a gente consegue entrar no carro? Vamos pegar o carro e sair dirigindo! Vamos, vamos! Não vai pegar meu carro, não! Papai, eu vou entrar aqui no banco do lado! Abre a porta! Tô aqui sentado! Ai, o papai tá aqui! Eu não quero, papai! Eu quero eu dirigir! Sai! Vai! Sai, sai, papai! Cadres, vai pro lado! Eu que vou dirigir isso aqui! Vai! Você sabe dirigir? É, aí! Vai pra frente! Ah, não, meu carro, não! Tem que abrir o portão! Ai, eu atropelei o papai! Ah! O carro explodiu! Nossa, o carro explodiu! A gente botou! Ah, não, meu carro! Ih, eu acho que a gente destruiu o carro do papai! O que ele guarda dentro desse armário? Não tem nada, tá vazio! Hum, eu não sei! Eu sei que eu quero ir na piscina! Você falou aquela hora, agora eu quero ir! Eu também quero ir na piscina, vamos lá! Eu acho que a gente... Ih, o carro do papai tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo, foi esse que explodiu! Vamos ver como a gente faz pra abrir o portão da garagem! Será que é aqui? Abre! Aqui, tem a tubulação do ar-condicionado! Vamos entrar nela! Nossa, você viu o que que tem aqui? É um rato! Pega o rato! Tem um rato? Sim! É um galão de gasolina! Galão de gasolina? Esse aqui? Aham! Vamos explodir! Só espera que eu vou comer o rato! Comi! Nossa, você comeu o rato! Ah, eu fiquei verde! Qual que é o gosto? De gasolina? Pera aí! Não dá! Eu não consigo puxar aqui! Ele tem uma válvula! Pera, eu acho que eu consigo! Eu comi a pontinha! Boa! Boa! Abriu! Tá vazando gasolina! Agora! Isso aqui também! Você consegue jogar gasolina no chão? O papai me pegou! Consigo! Eu vou jogar nele! Ele me encontrou! Joga gasolina nele! Vamos tacar fogo no papai! Cadê se eu tenho uma ideia? Vamos sair de casa! Vamos pela porta de entrada! Não, crianças, voltem aqui! Voltem, crianças! Agora a gente tá na rua! A gente pode ser atropelado! Olha os carros, como eles passam rápido! Ai! O me atropelou! Eu saí voando! Atropelou até o papai! O papai saiu voando! Ele não me pega! Ele tá aqui na grama! Eu vou me esconder! Eu vou me esconder! Ele não me acha! Ai! Ele me encontrou! Ele me encontrou! Me solta, papai! Me solta! Cadres, eu encontrei o cortador de grama! Passa ele por cima de mim! Vamos lá, vamos lá! Eu vou tomar o controle dele! Aí você fica na frente! Liga! Liga o cortador de grama! Ai! Tem que despistar o papai pra pegar o cortador de grama! Me soltei! Me soltei! Boa! É agora! Liga ele! Liga ele! Uou! Tô cortando a grama! Não! Pode cortar a minha grama! Não! Ai! Eu não consigo controlar ele direito! Vai! Passei! Passei por cima do cadres! Boa! Eu voltei pro berço! Eu vou passar por cima do papai! Papai, vem aqui! Ai! Para de cortar a minha grama! Não! Corta, 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 corta! Você não sabe o que eu encontrei aqui, Atos! O quê? Eu encontrei algo pra gente explodir! Melhor que o cortador de grama? Eu acho que acertei o papai! Vai ser melhor! A gente vai botar fogo na casa inteira! Tá, eu vou tentar entrar pela porta da frente! Cadres, eu tenho duas opções! Eu posso ir por baixo ou pelo segundo andar! Você tá no segundo andar? Vem pelo segundo! Tô no segundo! Tô no segundo! Eu vou subir aqui no ar-condicionado! Aí! Vou pular por cima do ar-condicionado! E agora ele tem que me jogar pra cima! Uou! Eu quase cheguei na varanda, Cadres! Eu cheguei no telhado! E agora eu caí de novo! Eu vou tentar de novo, Cadres! Vai, sobe! Sobe! Uou! Tô no telhado! Eu tô no telhado, Cadres! Mas meio que esse aqui não é o segundo andar! Tá mais pra terceiro andar! Ah, não, hein! O papai tá aqui dentro me pegando! Vem rápido! Eu vou dar um jeito de chegar aí, Cadres! Calma! Cadres, eu descobri como a gente pode fazer pra ir na piscina! Como? Vem cá! Vem cá! É lá pela frente! Que nojo! O que que era isso? Isso aqui é casulina! Eu joguei sem querer! O papai tá vindo! Ele tá aqui atrás, rápido! Sai de casa! Sai de casa! É esse negócio aqui do ar-condicionado! A gente tem que subir nele! Vai, sobe! Ai! Eu tô sem respiração! Eu tenho que me esconder! Cadres, você conseguiu! Eu tô aqui na varanda! Você quer subir no teto? Tem que ser no telhado! Porque a gente vai na parte de trás da casa! Ai, pulei! Deixa eu botar essa grama aqui! Boa! Eu vou subir aqui também! Vai! Me joga pra cima! Cadres, eu tô no telhado! Eu também! Cadê você? Que lado você tá? Aqui do seu lado! Ih, olha lá! Uma placa do papai! Uma placa gigante! Ele tem drones! Vamos tentar pegar o drone dele e sair voando! Vamos! Na onde que tem? Não sei! A gente tem que encontrar... Olha aqui! Um foguete! Será que ele voa? Como é que a gente faz pra ligar ele? Eu vou bater! Eu vou bater nele! Bate, bate! Não dá! Ó, me segurei! Você subiu nele? Me segurei! Agora... Ai, caí! Não, eu vou tentar subir nele também! Agora vai, foguete! Não! Caí também! Tem que ter alguma coisa pra iniciar ele! Mas a gente tá no quintal! Olha só, tem um carrinho de bebê! Nossa, vamos subir em cima dele! E vamos entrar dentro da piscina! Entrei! Entrei! Entrei de carona! Tô aqui já! Vai na piscina! Boa! Bate nessa portinha da piscina pra abrir ela! Ai, ai, ai! Tem que ir pra trás! De novo, de novo! Eu vou descer, eu vou descer! Vai! Eu vou te atropelar! Na piscina! Entramos! Tamo na água! Na piscina! Papai, eu também não sei nadar! Ai, eu tô me afogando! Eu tô me afogando! Eu vou lá na parte mais funda! Olha só, dá pra mergulhar! Eu tô ficando roxo porque eu tô sem ar! Ai, eu morri! Eu morri afogado! Ih, Cadres, você morreu também? Sim, eu morri também! Vamos no quarto do papai agora? É, esse é o lugar da casa que a gente ainda não foi! É aquele quarto gigante ali no fundo! Ô, eu só vou ver se isso aqui é bom, Cadres! Será que é bom? Ah, eu tô ficando muito verde! Eu tô muito verde! Eu acho que não é bom, não! É, eu vomitei! Eu vomitei! Não, criança tá passando mal! Eu vomitei! Não, eu não vou no médico! Eu não vou no médico! Todo menos o médico! Olha! Tem um cachorrinho! É o Bob! Eu tô em cima do Bob, Cadres! Cadê você? Bob! Passa por cima do papai! Eu não vou tomar injeção! Não! Sem injeção! Eu quero andar no Bob! Com injeção! Volta aqui, Bob! Eu vim pra cozinha! Cadres, não deixa o Bob fugir! Nossa, Cadres, eu encontrei uma coisa perfeita! Tem uma vela! Vamos lá na gasolina que tá lá embaixo na garagem! Não, ela tá aqui! Eu tinha guardado! Aqui, ó! Onde? Aqui do lado! Eu já peguei ela na minha mão! Cadê, Cadres? Rápido, traz aqui! Ai, tô jogando! Tô jogando no chão! Tá jogando no chão! Agora eu vou jogar aqui! Tá tudo pegando fogo! A madeira tá pegando fogo! Agora chama o papai! A gente tem que apagar esse fogo! Você não vai queimar toda a casa! Papai, ajuda, ajuda! Papai! Onde, onde, onde? Papai tá pegando fogo! A cozinha! Ai! Ai, eu morri! Eu vou achar o Bob! A gente tem que salvar o Bob do incêndio! Bob! Cadê você, Bob? Sobe aqui, Cadres! Tô indo, tô indo! No segundo andar! Eu achei o PC Gamer! PC Gamer? Como assim? É esse aqui! Sério? Eu vou gravar um vídeo! É, eu também! Só que eu vou tirar a fonte dele primeiro! Peguei a fonte! Agora, Cadres! Eu vou comer a fonte! Cadê você? Você vai comer? Achei o Bob! Achei o Bob! Ele tá aqui, irmão, tá em cima dele! Vamos lá, Bob! Não! Ah, não pode ficar em cima do cachorro! Ah, mas ele é meu amigo! Joga a fonte! A fonte sumiu! Vem, cachorro, vem! Vamos no quarto do papai! Aê! Quebrando a porta do quarto do papai! Esse é o banheiro! Não, não é o meu quarto, não! Fica escondido aqui no banheiro! Ele não vai nos achar! Bob, não faz barulho! Não faz barulho! Vamos ver o que tem aqui dentro! Hum, aqui tem encanamento! A gente pode comer o encanamento! Vou tirar esse pedaço de cano! Boa! E agora, vamos tentar abrir a torneira! Eu quero fazer um alagamento! Bob, me ajuda a pular aqui em cima! Na pia! Eu consigo abrir daqui de baixo! Abrir! Abrir a torneira! Tá saindo água! Nossa, boa! Vai inundar toda a casa! E se o papai vier aqui pra tentar fechar? Olha o que ele vai tomar! O papai tá aqui! Para de abrir essa torneira! Bob, me ajuda! Me ajuda! Eu tenho que resgatar o Cadres! Eu consegui escapar! Eu consegui! Boa! Vamos vir aqui na cama do papai! Tem fumaça? Você tá vendo essa fumaça? Ué, que estranho! Parece que tá pegando fogo! Ah, não! O que tem na cama do papai? Tem slime! Dá pra gente pular aqui em cima! Pula! 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 Ih, eu acho que quebrou! Acho que quebrou a cama! Vai! Pula mais! Pula mais! Tá, então vamos mudar de plano! Vamos vir pra varanda! E aí você pula lá pra baixo! E aí a gente tem que ver o que tá acontecendo! Por que tá pegando fogo? Vamos pular! Você conseguiu pular? Consegui! Eu não tô conseguindo pular! Ah, aí foi! Cai! Boa! Boa! Vamos lá pra dentro! Que antes eu voltei aqui! Não! Eu não vou voltar não! Eu vou pegar mais uma vela, Cadres! Aqui na garagem tem várias velas! Aqui, vamos usar essa! E agora a gente vai naquele duto! Cadres, onde é que você tá? Eu tô aqui na cozinha! Eu tô aqui perto do nosso Fusca que tá pegando fogo! Eu tô indo aí! Eu tenho uma ideia! A gente pode usar a vela também pra lançar o foguete! Aí a gente foge de casa! Só vou jogar a vela aqui! Aí, tá pegando fogo! Vai explodir, Cadres! Vai explodir e corre! Corre daqui! Nossa, olha ali! Explodiu! Explodiu, Cadres! Ai, 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 ai! Pula! Você tá vermelho! Eu tô muito vermelho! É que eu tô queimando! Vamos lá pra cima! Pula, pula! Ah, é! Tô aqui em cima no telhado! Ai, tô chegando também! E tô com a vela na mão! Vem, Cadres, vem! Você tá carregando uma madeira gigante! Uma madeira? Na minha mão tá uma parafusadeira aqui, ó! Eu consigo até pregar! Nossa, muito bom! Faz assim, solta essa parafusadeira, mas não perde ela! Agora, sobe aí no foguete! Aí a gente tá escorregando! Vou subir, subi! Boa, boa! Agora eu vou tentar jogar a vela aqui pra ligar ele! Ligou! Ligou, Cadres! Você vai voar! Eu vou subir aí também! Nossa, Cadres, você foi injetado! Cadres, você tá voando! Tchau, Cadres! Mandamos o irmão Cadres pra lua! Ai, caí aqui de novo no telhado, Atos! E o papai tá aqui! Eu tô te vendo! Ele pegou! Derruba ele! Derrubei, derrubei! Boa, boa! Você tá com a parafusadeira? Ela tá aqui ainda! Tá, eu vou pôr na piscina! Uou! Ai! Papai, eu não sei nadar! Me ajuda! Ah não, cadê você? Agora, Cadres, desce e vamos acertar ele com a parafusadeira! E a gente pode pregar ele na parede! Ó, eu vou pegar uma boia de piscina! Agora eu vou atrair ele! Se ele vier, eu vou bater nele! Toma! Toma! Joguei na piscina! Boa, Cadres! Vem, papai! Vem, papai! Eu tô perto da parede, Cadres! É agora! Toma! Quando ele aparecer, eu bato! Acertei, acertei! Eu fui tão bom! Ah, que dor! Isso prega ele! Prega ele! Cadres, vamos agora pintar o papai! Vamos, vamos! Que cor que a gente pinta ele? Eu acho que vamos pintar ele de azul! Ou talvez de rosa! Eu só vou levar o extintor junto porque tá pegando fogo lá na garagem! Aqui, vamos apagar o fusquinha! Spray! Aí! Ai! Ele tá me jogando pra trás! Mas apagou o fogo! Agora, Cadres, as latas de tinta estavam por aqui, em algum lugar! Ó, tem azul, verde, marrom, preto e laranja! Vamos pintar o papai de laranja? Vamos, vamos! Não, vermelho! O vermelho fica mais gritante ainda! Vai dar pra ver ele de longe! Eu tô ouvindo barulho aqui no nosso quarto! Ele tá aqui! Ele tá tocando bateria! É ele! Agora! Joga nele! Ai! Ai! Tudo bem? A tinta voltou na gente! Não! Bateu nele e voltou na gente! Ai, escorrega! A tinta escorrega muito! Ah, para! Para de escorregar a tinta! Uma vez eu vi o papai usando ferro de passar roupa! Você já usou isso? Não, mas deve ser muito legal porque ele usa... Ele tá aqui em cima! Eu acho que primeiro tem que conectar ele na tomada! Ele tá aqui! Peguei! Peguei o plug! Agora vou conectar aqui na tomada! Aí! Boa! Aí caiu! Caiu a mesa! Mas ele tá aqui na minha mão! Olha só, Cadiz! Eu vou te queimar! Vem cá, Cadiz! Passa ele em mim! Passa ele em mim! Ai! Ai, você tá queimando! Ai! Ai, tá tudo pegando fogo! Ai, que isso! Vai! Queima! 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 Queima, meu irmão! Vou queimar ele! Pega fogo em tudo! Até nos quadros! Você tá botando fogo aí? Tô botando fogo! Pode colocar fogo no seu irmão, Atos! Vou botar fogo em ti também! Ah, queima! Pode colocar fogo no seu irmão! O feio de passar opa é muito bom! Não, ele me pegou! Eu acho que ele levou o Cadiz embora! E eu vou quebrar aqui a torneira da pia! Pra ir pelo menos apagar o fogo! Vai, pula aqui em cima! Pula aqui em cima! Ai! Como é que abre a pia? Aqui, abre! Não, você tá queimando, Atos! Sai daí! Eu tô apagando fogo! Eu abri a pia! Tá saindo água! Ai! Ah, volta aqui! Você não pode queimar! Agora vamos pegar o galão de gasolina e vamos jogar aqui! Ah! Eu morri! A gente tem que dar um jeito de escapar dessa casa! Não dá mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fugir de casa! É agora! Vamos embora! Aqui, Cadiz! Eu encontrei! Eu encontrei um lugar legal! Que lugar? A gente vai morar nesse brinquedo gigante que tem aqui do lado! Você tá vendo? Ele tá cheio de água! Olha aqui, Cadiz! Tem uma cama elástica! Eu quero ir nela! Eu quero ir nela! Vai, pula, pula! Ai, eu não consigo subir! Ai, foi! Uou! Isso aqui é muito legal! Eu vou pular muito alto! Vamos competir quem pula mais alto! Vai ser eu! Você vai ver! Não, eu vou subir mais até do que aquele foguete! Ai! Crianças! O que vocês estão fazendo? Eu tô na cama elástica! Agora, Cadiz, vamos no brinquedo da água! É esse aqui! Uou! Ele me jogou pra longe! Eu fui acertado por um carro! Ah! Eu fui jogado também! Outro carro me pegou, Otos! Ah, não! Ele nos acertou! Mas, Cadiz, eu acho que a gente conseguiu fugir de casa! Mas acho que deu certo! A gente fugiu de casa, Cadiz! Sim, muito legal! Ae, agora a gente vai morar nessa casona aqui! Bom, meu irmãozinho subiu lá pro escritório do papai! Galera, eu vou ligar esse triturador aqui pra jogar o meu irmão dentro dele! Deixa eu vir aqui na tomada! Boa! Eu acabei derrubando o computador do papai! Vem aqui, irmão! O que que foi? O que que foi? Eu vou te bater! Eu vou te bater! Aqui, ó! Entra aqui nesse trem aqui, ó! Que isso? Desliga essa coisa! É perigoso! Ah! Ah! Eu tô sendo triturado! Naru, me tira daqui! Eu morri! Eu renasci aqui no berço! Eu preciso fazer alguma coisa com esse meu irmão! Bom, galera, eu peguei aqui a tomada do liquidificador porque agora eu vou jogar o meu irmãozinho aqui dentro! Só que eu preciso achar uma tomada pra ligar isso aqui! Eu encontrei um taco de beisebol! Eu vou com o taco na mão que eu vou protegido! Se ele vier perto de mim, eu vou bater nele! Ó, irmãozinho! Cadê você, irmãozinho? Eu tô aqui! Eu vou fazer uma salada de frutas! Não é pra fazer salada de frutas! O papai vai ver e vai nos botar de castigo! Ih! Isso aqui, irmãozinho! Eu acho que eu tô fazendo um suco de Naru! Você vai beber isso? Que isso? Ele ficou verde! É! Agora eu sou o Hulk! Não sei se... Esse irmão veio com defeito! Deu errado! Eu já sei! Eu vou deixar ele dentro do fogão e vou ligar o fogão! Ó, irmãozinho, vem cá! Eu não consigo! Eu tô paralisado! Olha só! Esse aqui é o seu corpinho! É, meu corpinho! O que é que tem? Você quer ele de volta? Ah, eu quero sim! Por quê? Eu vou jogar ele aqui dentro do fogão e você vai ter que pegar! Ih! Vai! Joga! Não! Joga, joga ele lá dentro! Vai lá pra dentro! Boa! Joguei! Agora, se você quer, você vai ter que pegar! Banana também! Ah, não, não, Ado! Me dá meu corpito! Agora eu vou fechar ele aí e vou ligar o forno! Pronto! Não! Não, Ado! Você vai ter que pegar o fogo! Não, Ado, não! Mas tá ficando vermelho! Como ele tá ficando muito quente, eu vou desligar isso aqui e agora eu vou abrir a máquina de lavar! Nós vamos deixar o nosso irmãozinho lá dentro! Ai, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Sai, irmãozinho! Nossa! Nossa, tá tudo pegando fogo aqui na cozinha! Pega fogo! Pega fogo! Ô, irmãozinho, entra naquela outra máquina pra você parar de pegar fogo! Ai, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ai, galera! Ele entrou e já se fechou lá dentro! Agora eu vou ligar essa máquina! Não, 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 não! Eu tô ficando vermelho! Tá lavando, irmãozinho! Ele tá lavando lá dentro! Eu tô afogando! Ai, eu preciso desligar! Eu preciso desligar! Senão ele vai afogar! Isso aí, irmãozinho! É pra você aprender a nunca mais chamar o urso quando eu tô lá fora! Ah, você vai ver só! Eu vou chamar outro urso de novo! Não vai, não, porque senão eu vou te colocar na máquina de lavar da próxima vez! Ah, aí você vai ver só! Galera, aí eu acho que deu certo! Eu acho que meu irmãozinho agora aprendeu a lição! Agora ele não vai mais ficar me trolando! Eu tô muito feliz! Agora eu vou levar o nosso cachorrinho pra passear! Esse incêndio não tem problema! Depois os bombeiros vêm e apagam! Vamos levar o nosso cachorrinho lá pra rua! Ele ainda tá em clima de Natal! Ai, mas tem um urso aqui! Tem um urso aqui na rua! Eu acho que é melhor eu ir pra parte de trás, pro nosso quintal de trás! Porque aqui o urso vai me pegar! Vamos aqui na parte da piscina! O nosso cachorrinho vai passear aqui! Ai, galera, eu peguei aqui esse cachorro de corta-grama gigante! E agora eu vou lá fora procurar o meu irmão pra atropelar ele! Aí, cachorro! O cachorro comeu a bola que tava aqui na frente! Que isso? O cachorro come bola! E eu vou parar um pouco pra brincar com ele! O que aconteceu com o seu chapéu? Foi o Naru que fez isso com você? Olha ali, meu irmão! Olha ali, meu irmão! Agora é o momento prefeito! Ah, ele tá vindo pro cachorrinho! Meu irmãozinho, cadê meu irmãozinho? Ah, ele morreu! Ah, galera, isso foi muito divertido! Eu acho que vou procurar ele de novo e atropelar ele de novo ou então fazer mais trollagens! Eu vou encomendar aqui com o cartão de crédito do papai algumas TNTs! O drone vai vir entregar ali na frente! Eu tô com o tablet do papai, vou largar ele no chão! Ô, irmãozinho, tem encomenda aí pra mim! Ah, eu tô vendo o drone chegando! Você não pega a minha encomenda, tá bom? É de comer? Eu tô com fome! É de comer sim, mas não pega, é pra mim! Ele vai achar que não é pra pegar e vai pegar! Olha, meu irmão comprou uns negócios aqui pra suas bananas! Ele comeu e explodiu! Consegui! Explodiu o meu irmãozinho! E de cara eu acho que explodiu o urso também que tava aqui perto! Ai, galera, quer saber de uma? Já que meu irmão tá na rua, eu vou pegar o carro do papai e vou atropelar ele! Deixa só eu conseguir chegar na garagem, né? Aí, cheguei aqui na garagem, cheguei na garagem! O carro do papai tá bem aqui, eu só preciso lembrar como é que abre a garagem! O papai saiu de casa e ele pediu pra eu olhar se tem alguma encomenda aqui dos correios! Vamos pegar a caixinha... Ai, eu me coloquei dentro da caixinha do correio! Sai! Nossa, eu fui atropelado! Tá, mas eu consegui ver, não tinha nada de encomenda! Infelizmente, eu ainda tô vivo! Olha só, meu irmão tava bem ali na frente! Agora é só eu pegar o carro! Deixa eu ver se eu não entordei essa caixinha do correio! Eu acho que não! Nossa, se o papai ver que eu estraguei alguma coisa, eu vou ficar de castigo! Agora eu preciso encontrar aquele meu irmãozinho! Ele tava em algum lugar aqui até ele cometer NT! Ai, galera, eu vou pegar e vou abrir a porta do carro! Fui trai, agora eu vou lá e vou atropelar o meu irmão também aqui na frente! Ah, meu irmão me atropelou! Que isso? Você tá dirigindo o carro do papai? Não! Tô dirigindo o carro do papai e vou passar por cima de você! Passei! Não, você nem tem carteira! Devolve esse carro! Se você bater ele, o papai vai nos deixar de castigo pra sempre! Eu não tô nem aí! Eu vou botar a culpa em você mesmo! Não, eu nem sei dirigir! Você também não sabe, irmão! Volta aqui! Eu sei dirigir sim, a... Ai, 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 ai! O carro me atirou pra longe! Eu não consigo mais, galera! Eu não aguento mais esse meu irmão! Eu vou tentar pegar o carrinho de cortar grama! Isso! Vamos sair daqui! Antes que ele me acerte de novo com o carro! Vai, carrinho de cortar grama! Me tira daqui! Vai! Oi, 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 oi! Olha o que ele tá fazendo com o carro do nosso pai! Ai, ele vai estragar tudo! Ô, irmãozinho! Voltando pra garagem! Não, ele me atropelou de novo! Fecha! Fecha esse portão pra ele não entrar! Você vai ficar na rua! E o papai vai pegar você no flagra! Não vai não, porque eu acabei de estacionar o carro do papai! Ai, ele já tinha entrado com o carro! Ai, irmãozinho, eu tô com raiva de você, irmãozinho! Não tá com raiva de mim, não! Eu vou pegar você, irmãozinho! Eu vou te bater aqui! Eu fiz! Você quebrou o carro do papai! Não fui eu! Não fui eu! Ai, vamos vir aqui embaixo no tanque e ter um ratinho! Esse ratinho eu vou dar pro meu irmão comer! Oi, irmãozinho! Oi! Pega aqui o ratinho e come! Tá, beleza, é nóis! Come! Boa! Agora, um suquinho! Você gosta de refrigerante? Nossa, tem Coca-Cola saindo desse tanque! Vem ali e dá uma lampidinha! Eita, Coca-Cola! Agora, galera... Eu não tô conseguindo! Eu só preciso encontrar uma vela! Você não tá conseguindo? Eu vou trazer o copo! Traz o copo! Eu tô trazendo o copo aí pra você e vou atirar aqui! Agora corre! Agora corre que vai explodir o nosso irmãozinho! Eu vou explodir! Por que tá pegando fogo o refrigerante? Ai! Eu fudio! Uou! Essa é a vingança por você me atropelar com o carro! Você vai ver só, irmão! Você vai ver só! Temos um problema! Quando o papai foi embora de casa, ele falou pra gente lavar a roupa! Então eu preciso vir aqui na lavanderia e... Ô, irmão! Ô, Naru! É o quê? Traz a roupa suja! Tem uma fralda suja em cima! Ai, você é muito chato! Por que você mesmo não veio pegar? Porque eu tô aqui embaixo e aí eu tenho que correr até aqui em cima! Não funciona! Ai, você é muito chato! Agora eu vou ter que levar todas essas fraldas aqui! Pega ela e traz pra cá! Enquanto isso, eu vou vendo as coisas que tem aqui na lavanderia! Tem uma câmera! Eu vou comer, eu não sei usar isso mesmo! Ai, que nojo! O Arthur fica fazendo cocô nessas fraldas e fica pedindo! Ai, ele vai ver só! Eu vou pegar o ferro de passar a roupa e vou passar ele! Eu é que não vou pegar aquela fralda na mão! Deixa eu pegar esse segurador aqui e... Toma! Me dá a fralda! Me dá a fralda! Que nojo! Isso aí! E agora vamos levar a fralda pra lavar! É, então, irmãozinho, a fralda... Você comeu a fralda! Não, não comi não, bocô! Nossa, isso aqui tá tudo no chão! Que nojo! Ó, não importa! Depois você vai ter que limpar isso! Então, deixa eu fechar aqui! E aí, eu vou pegar só esse balde de roupa suja mesmo! E eu vou colocar aqui na máquina! Agora vamos ligar as duas! As duas vamos botar pra lavar! Galera, eu já linkei o ferro de passar roupa aqui! Eu preciso só chegar nele, chegar nele... Pronto, já tá lavando! Chegar no meu irmão! O que você tá fazendo com o ferro de passar roupa? Agora não é hora de passar roupa! Ai, eu não consegui! Ele tá muito longe! Ai, galera, botei na tomada mais perto! Vem aqui, irmãozinho, vem! Ai, tá pegando fogo a máquina de lavar! O que que tá acontecendo? Não é problema meu, não é problema meu! Foi você que tem o ferro de passar roupa! Ai, eu tô queimando também! Olha só, irmãozinho, eu vou passar você! Eu vou passar você! Larga esse ferro de passar roupa! A lã tem que ter queimada! Não, não! Eu tentando lavar roupa e o meu irmão tacando fogo na casa! Me devolve esse ferro! Não, eu vou levar isso embora de você! Você é maluco, eu vou atirar ele na piscina! Me devolve esse negócio! Você não vai mais ter essa coisa, não! Ah, você que pensa que tá na minha mão mesmo! Ah, mas eu tô puxando ele! Eu vou atirar na piscina e ele vai estragar! Aqui, galera, aqui! Vamos jogar esse negócio na piscina! Vem! Vem! Puxa ele! Olha só, tá queimando! Tá queimando tudo! O meu irmão tá colocando fogo na casa! Vai explodir! Olha só, eu consegui queimar aqui um acomodado de casa! Agora eu vou queimar essa outra aqui! Eu preciso impedir ele! Eu tenho uma ideia! Vem aqui, irmão! Eu não vou ir aí, não! Eu já sei, galera! Vamos abrir a torneira! Se você não vier, eu vou queimar a casa e vou dizer que foi você! Ele tá queimando tudo aqui na cozinha! Sobe, sobe! Isso, agora eu vou queimar você! Agora eu vou queimar você, irmãozinho! Isso, queima! Sai, sai daí! Sai daí! Sai daí! Corre, eu preciso fugir dele! Vem, irmãozinho! Isso, isso! Tá passando, tá passando! Tá faltando pouco! Vem cá, irmãozinho, que você vai passar! Isso, isso! Olha a nossa casa! Papai vai acabar com a gente! A gente vai ficar de castigo! Passa! Tem que passar você! Pera aí! Ai, ai, ai! Sai daí! Eu vou entrar no lixo! Assim você não me pega! Entra no lixo que eu vou queimar o lixo todo! Não, não dá pra tacar fogo no lixo! Eu tô protegido aqui dentro! Agora eu vou sair pulando! Eu acho que eu consegui! Eu acho que eu consegui! Eu vou escapar desse maluco! Eu tô tacando! Taca fogo! Taca fogo! Taca fogo! Sai, seu maluco! Vai, eu vou rolando! Eu vou rolando! Eu vou lá pra sala! Irmão, eu acho que a casa começou a pegar fogo demais! Ai, ai, ai! Agora que ele se deu conta disso! Eu preciso chegar lá em cima, galera! O que você vai fazer? Eu preciso ser rápido! Tem um banheiro lá em cima! A gente pode ativar a água do banheiro! Ai, sai dessa cozinha! Tá pegando fogo! Nossa, nossa casa vai ser destruída! E eu acho que os bombeiros não vão chegar a tempo! Eu vou tacar fogo na árvore de Natal! Esse é o banheiro do papai! Eu primeiro preciso largar esse martelo! Vamos abrir aqui a privada! Isso, taca fogo! Taca fogo na árvore de Natal! Abre a privada! Puxa a descarga! E também vamos abrir essa torneira aqui! A gente tem que primeiro tirar o cano! Eu vou comer o cano pra não ter mais cano! E agora eu preciso abrir aqui! Abre! Abre! Boa! Boa! Tá enchendo de água! E agora tá vazando água por toda a casa! Eu espero que comece uma inundação! Boa! Conseguimos! Apagamos o fogo! Tem um tsunami dentro da casa? Tem! Mas pelo menos a gente apagou o fogo! Irmão, eu não sei nadar muito bem! Eu sei nadar e eu vou sair dessa casa! Só que eu tô ficando sem área! Ai, não! Eu tô ficando sem área! Chega na porta! Chega na porta! Eu vou morrer! Rápido, rápido! Porta! Aí! Deu certo! Irmão, você inundou a casa demais! É que você tacou fogo na nossa casa! Ah, eu só tinha tacado fogo! Você inundou ela toda! Tivemos que comprar uma casa novinha! A outra casa meio que foi inundada! Mas agora essa casa é muito legal! Ela já tem a foto do papai! E aí, irmãozinho, você gostou? Você arruinou a nossa casa! Você arruinou a nossa casa! Mas agora a gente tem uma casa nova! Isso que importa! Mano, é casa nova! Eu gostava da antiga! Ele não para de me bater! Para de me bater, irmão! Eu vou contar pro papai! Galera, uma coisa que o Naro não sabe é que essa casa nova tem uma academia aqui embaixo no porão! Ah, até eu não sei se tem uma coisa pulando ali! Eu acho que aquilo ali tem vida! Mas aqui na academia a gente pode fazer exercícios! Por exemplo, ali tem uma barra! Eu posso me segurar na barra! Ai, ai! Eu ainda tô muito fraco! Ai! Boa! Eu consigo ficar me segurando na barra e fazer exercícios! E aí eu posso passar de uma barra pra outra! Tipo, fazer assim e pular! Boa! Ai, pular pra próxima e ir pra próxima! Ou também! Oi, irmão! Olha o que eu descobri nas caixas de presente do papai! O que você descobriu? Vem ver! É muito legal! Pera aí, eu vou comer uma barata! Eu vou comer uma barata! Isso faz bem! Isso aí é proteína! Oi, irmãozinho! Eu já tô chegando aí! Vem ver! É mó divertido! Antes de voltar lá pra cima, eu preciso ficar fortão pra bater no meu irmão! Primeiro, eu vou fazer o alongamento! É muito importante fazer alongamento antes de fazer exercício! Agora, a gente vai vir na esteira! Vamos correr um pouco na esteira! Tem que ligar ela! Ai, 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 ai! Vou aumentar um pouco a velocidade! Boa! Aumenta a velocidade! Mais! Mais! Ai! Eu morri! Eu morri na esteira! Ficou muito rápido! Nossa, eu voltei aqui pra cima! Eu preciso chegar de novo na academia sem meu irmão saber! Olha aqui, irmão! Olha aqui o que eu descobri na árvore de natal! Olha meu braço como tá ficando fortão! Nossa! O papai ganhou de presente um halter! E agora o meu irmão também tá ficando forte! Ah, que legal, irmão! Nossa, você vai ficar muito forte! É, eu só não sei como é que troca de braço! Mas pelo menos um braço vai servir pra ficar fortão e vou dar muita paulada em você com o bastão! O que ele não sabe é que eu tenho uma academia inteira lá embaixo! Mas ele não deveria ter ganhado esse halter! Agora ele não vai mais ser tão fraquinho! Vamos abrir essa porta de ferro daqui de trás! E agora eu vou entrar na academia de novo! A esteira tá muito rápida! Se eu subir nela assim, ela vai me matar! Eu vou tentar tirar ela da tomada e ligar de novo! Vai, puxa da tomada e liga de novo! Ah, agora tá normal! E pronto! Agora a esteira desligou! Eu vou ir ali onde tem os pesos! Isso vai... Puxa ferro! Tá ficando forte! Eu vou ficar muito fortão pra bater muito no meu irmão! Tem esse lugar aqui de levantar peso! Ali é exatamente como eu vou ficar! Eu vou ficar fortão daquele jeito! Pra isso a gente precisa deitar nessa cama e puxar peso pra cima! Assim, vai! Mais um! Oh! Já fiquei mais forte! E de novo! Tá! Ai, 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 ai! O ferro tá me esmagando! O ferro tá me esmagando! Não, 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 não! Eu vou ser esmagado! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Eu morri esmagado por um ferro! Eu vou tentar de novo! Olha o meu corpinho ali! Ah, agora eu vou ser um pouco mais devagar! Aqui, ó! Eu vou subir, subir e de novo subir! Agora eu vou sair! Quando começa a tremer, eu vou sair! Ah, os meus braços já estão bem maiores! Ai, eu já aspirei um monte de coisa aqui! Já aspirei todos os presentes! Eu quero aspirar o Atos! Ai, eu vou aspirar esse trombone! Vou aspirar aquele presente! Vou aspirar até aquela bola, aquela madeira! Ai, o Atos tá desaparecido! Acabou a bateria! Ai, esse negócio horrível! Vou subir de novo e vou ficar mais forte! Mais forte evoluindo! Quando começar a tremer, eu tenho que sair dessa coisa! Ai, começou a tremer! Sai! Vamos de novo, de novo! Eu vou crescer muito os meus músculos! Eu vou ser o bebê mais forte desse mundo! Olha só como já estão os meus braços muito treinados! Agora eu vou colocar um peso maior ainda aqui em cima! Vou colocar desse lado! E vou colocar também do outro lado! Será que eu consigo subir esse peso? Se eu conseguir esse vídeo já merece um like! Vamos lá! Vai, sobe! Ai, sai daqui da máquina! Não tenho medo de ser esmagado! Vai de novo! Boa! Começou a tremer! Sai! Sai, sai, sai! Boa! Mais uma vez! Nossa, agora eu tô muito forte! Ah, esse vídeo merece muito like de vocês! E agora que eu sou o bebê mais forte do mundo! Eu vou procurar o meu irmão pra bater nele! Mas eu tenho uma ideia melhor! Bater nele é muito fácil! A gente pode jogar o nosso irmão na privada e puxar a descarga! Assim ele vai embora pelo esgoto e nunca mais vai me incomodar! Atos, você tá aqui no quarto? Eu tô subindo lá no quarto do papai, meu irmãozinho! Vem aqui, vem aqui! Eu achei uma flauta! Vamos brincar de flauta! Ah, que legal! Essa flauta, eu sei como usar ela! Você quer aprender? Vem aqui, Naru! Vem aqui que eu vou te levar onde a gente usa essa flauta! É aqui no banheiro! No banheiro? Sim! Eu vou abrir a tampa da privada! A gente tem que jogar lá dentro, tá bom? Você que vai jogar! Tá! Agora, primeiro a gente abre essa tampa da privada! E agora você tem que entrar lá dentro pra conseguir acertar, certinho! É, eu não tô conseguindo subir aqui não, irmão! Ah, eu trago alguma coisa! Ah, eu tenho que subir também! É esse assento! Boa! Pra você conseguir entrar bem ali! Eu não tô conseguindo subir! Calma, eu vou trazer um banquinho, meu irmão! Aê! Você conseguiu? Subiu? Subi! Ah, eu saí! Ah, não! Ah, não, irmãozinho! Entra! Entra ali! Entra ali que eu te alcanço essa coisa! Também você tá segurando a porta ainda? Aê, eu entrei! Boa! Agora eu vou te jogar a flauta! Joga aí! Só espera que eu tenho que fazer um ajuste! Eu vou puxar a descarga! Haha! Não! O que você tá fazendo? Não! Você foi levado! Vai ser levado pro esgoto! Não! 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 Desliga essa coisa! Rápido, rápido! Não consigo desligar! Mas funcionou! O meu irmãozinho foi pro esgoto! Só que agora a minha casa tá totalmente inundada! Respira um pouco! Respira um pouco! Eu vou fugir dela! Ai, tô respirando aqui em cima! Tô respirando, tá tranquilo! E agora eu preciso descer até a porta! E eu vou conseguir escapar! Boa! Hahaha! Escapamos da casa! E o nosso irmão foi pro esgoto! E agora meu irmão nunca mais vai me incomodar! Eu virei um bebê! E hoje eu quero irritar o meu pai! Ele tá lá embaixo! Ah, hoje eu acho que vou fazer alguma coisa com o meu filho! Deixa eu ver o que tem na geladeira aqui! É... Eu vou fazer um ovo pra ele! Eu vou pegar um taco de beisebol e mostrar pro meu pai as habilidades que eu aprendi! Papai! Papai Lipão! Opa, Atos! Eu tô aqui fazendo um omelete pra você, Atos! Ah, é? Olha o que eu aprendi que legal! Eu aprendi a usar o taco de beisebol! Moleque, tu é muito mal educado! Moleque, tu é muito mal educado! E o melhor, olha esses móveis que a mamãe comprou! Eu vou quebrar todos eles! Que isso! Para de quebrar! Eu vou pegar esse teu taco e não vou mais te devolver! Vem aqui, pega a mamadeira! Você precisa tomar o mamá aqui, ó! Sim, eu tô com fome! Eu tô com fome! Eu vou comer madeira! Madeira, é madeira, né? Você tá ficando verde! Para de comer madeira! Mas foi o que você falou! Aqui em casa a gente tem um cachorrinho, é o Rex e eu vou usar ele como cavalo! Papai? Oi, Atos! Eu tô aqui embaixo limpando a piscina! Ah, limpando a piscina eu consegui um cavalinho, papai! Cavalinho! Cavalo! Cavalo! Só que tem um problema, eu não tô satisfeito com o cavalo! Eu quero veículos maiores! Eu quero! Eu quero carrinhos! Tem esse carrinho aqui, mas esse carrinho é de bebê, eu não gosto desse carrinho! Não, esse carrinho tu pode só ficar andando com ele aqui no quintal, tá? Não, eu vou jogar esse carrinho na piscina, eu não gosto desse carrinho! Ah, moleque, você só sabe me irritar, deixa eu tentar tirar esse carrinho daqui! Você me trollou, você me trollou! Olha isso! O que aconteceu, papai? Você não sabe nadar? Não sei nadar, eu não aprendi a nadar! Não, então vem cá que eu vou te dar uma boia! Vem cá que... Não, eu já saí, eu já saí! Eu não vou deixar papai se afogar, não vou deixar! Aqui ó, usa isso aqui que você vai boiar! Pronto, agora sim! Você que precisa de uma boia, Atos! Toma aqui uma boia! Não, porque eu tô aprendendo a dirigir! Tô aprendendo a dirigir, eu não vou jogar... E não é barco, é carro! Tu nem tem idade pra dirigir, Atos, tá louco? Nessa garagem aqui tem o carro, o primeiro carro que eu vou aprender a dirigir, que é esse aqui! Papai, papai, olha o que eu consegui, papai! Você me atropelou, velho! Esse carro aqui já tá bem melhor, mas papai, tem um problema! Hum, tem um problema nesse carro! Esse carro ainda não é o que eu quero! Esse carro é muito simples! Você tá muito mimado, você tá muito mimado! Você tá muito mimado, volta aqui, volta aqui! Eu quero um carro melhor! Esse aqui eu tô até trabalhando pra você, eu tô cortando a grama do quintal! É, vai cortando a grama aí, vai! Não, não, não! Pode continuar nele, vai, vai! Não gostei desse carro! Eu quero um carro pra eu sair na rua, pra eu dar a volta na rua e me... Ah, tá! E aparecer, eu quero causar pros outros bebês! Primeiro eu vou abrir o portão, papai, e eu já tô com a chave do seu carro! Você não vai nem conseguir ligar esse carro! Você que pensa! Você nem fez autoescola, como que você vai ligar esse carro? Boneco Atos na loja do Atos.com! Também tem boneco Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! Olha só, eu já tô sentado aqui no banco do motorista e lá vou eu! Lá vou eu! Vai, pode ir, pode ir, pode ir! É, papai, eu tô dirigindo e vou fazer cavalinho de pau com o seu carro! Aham, pode fazer cavalinho de pau, vai! Vai vir no carro e vai explodir você! Assim? Assim que ele vai explodir? Ai, moleque, você vai ficar tanto de castigo! Tanto de castigo que tu vai ver! Volta aqui! Vou pegar então pra me colocar de castigo! Tenta! Tenta, meu calçado! Eita! Olha o acidente aí, ó! Eu acho que eu arranhei um pouco o carro do papai! Papai, papai, eu tenho uma ideia! Ah, que ideia? O nosso cachorrinho, ele tá muito pequeno! Eu quero um cachorro maior, que nem o carro! É esse aqui! Ele vai vir ali da outra casa, o vizinho não quer mais ele! O que cachorro maior? Naquela casa, o vizinho disse que não quer mais ele! Ah, não! Você chamou o urso do vizinho! Eu vou pegar, eu vou colocar você sabe aonde? Onde? Onde é que você vai me colocar? Na geladeira eu vou colocar você! Na geladeira? Nossa, eu vou comer tudo o que tem nela! Eu vou comer tudo! Vou colocar na geladeira! Eu vou comer tudo! Não vai sobrar comida nenhuma aqui nessa casa! Eu vou comer tudo! Então vai, come aí, come aí! Vou botar tudo na geladeira, vai! Vou comer tudo! Aí, aí, come, come! Nossa, eu tô um pouco gelado aqui! Cara, eu nunca vi um filho me irritar tanto igual você, mano! Nossa, eu preciso ir no banheiro! Ah, eu preciso ir no banheiro, papai! Eu preciso ir no banheiro! Vamos, vamos puxar a descarga primeiro, porque tá tudo sujo aqui! E outra, papai! Papai, eu preciso lavar as mãos! Meu Deus do céu, filho! Você não para quieto! Parece que você tem pulga na bunda! Eu tenho, eu tenho! Aqui, abre a água! Abre a torneira! Não, tem que abrir aqui o ralo aqui, ó! E aqui também, vai! O que você vai fazer? Então, papai! Eu te entupi aqui, ó! Papai, papai! A torneira tá vazando, tá vazando! Eu tô desentupindo o vaso! Papai, olha isso aqui! Ai! Tsunami! Tsunami na casa, papai! Eu não aguento mais! E se meu filho não tem mais condições? Nossa, tá pegando fogo lá na rua! Eu acho que eu vou fazer a água ir pra rua pra apagar o fogo! Aqui! Vai, água! Meu Deus do céu! Esse meu filho não tem mais condição! Olha o que ele acabou de fazer! Olha o que eu fiz na rua! Atos, o negócio é o seguinte! Você não tem mais condição! Quer saber? Eu vou te mandar a água ir pra escola! Vem aqui! Não, escola não! Escola não! Escola é chato! Eu não quero ir pra escola! Vem aqui! Eu não quero! Vem aqui! Vem aqui! Não, tudo menos escola! Eu vou ter que estudar! Eu vou ter que estudar! Calma aí! Calma aí! Deixa eu te pegar no colo! Ou vai ser por bem ou vai ser por mal! Então vai ser por mal! Me larga! Não! Me larga! Mas você vai pra escola agora, entendeu? Sem escola! Eu não quero saber de escola! Me larga! Me larga! Tu vai entrar no ônibus da escola e agora, a partir de agora, você vai ir pra escola! Eu entro no ônibus com uma condição! Eu vou dirigindo até a escola! Eu vou dirigindo! Não vai ter motorista! Não! Eu que vou dirigir, tá louco? Agora, sou eu que dirijo isso aqui! Não! É eu! É eu! É eu! Pode entrar aí! É aqui? Esse é o lugar? O pai? Pai? Professor? Por que você tá de frango? Você não sabe, mas eu também, além de seu pai, sou teu professor! Como assim? Mas por que você vem dar aula vestido de frango? É que hoje é essa fantasia! A gente teve que vir fantasiado! É só eu e você! É só eu e você! A gente vai ter aula, sabe do que, aqui hoje? De quê? A aula de matemática e aula de física também! Ah, física eu entendo! Você conhece sobre os gases? Gases, tu vai aprender depois, gases! Olha aqui os gases! Aqui os gases! Tem outros gases também que eu posso fazer aqui no banheiro! Ô, 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 Atos, Atos! Aqui tu não tá em casa! Tu tá na escola! Entendeu? Então agora você vai sentar aqui, ó! Aqui? Sentei! Sentei! Senta aí, que eu vou te explicar! Vou te dar aula agora, entendeu? Tá, vamos lá! Vamos prestar atenção! Tem um aquário! Tem um aquário na sala de aula! Não, ô, fica aí! Fica aí que eu vou te ensinar antes a aula aqui de matemática! Vai, me ensina matemática! Tu tá vendo essa banana aqui que tem na minha mão? Deixa eu ver... Tá, tem uma banana, sim! É, uma banana! Ó, se eu pegar essa banana... Parece que você tá virando jantar, isso sim! Eu tenho uma banana! Só falta jogar você e a banana na panela! É, eu tenho uma banana! Se eu comer a banana, com quantas bananas eu fico? Você fica com uma dentro da sua barriga! É, você acertou! Boa, 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 boa! Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo! Eu tenho aqui uma maçã... Sim! Aí eu pego essa maçã e eu jogo ela lá fora! Ih, ela se desintegrou! Você não tem mais nenhuma! Ah, agora eu tenho... Na verdade, eu tenho dois pedaços dela aqui, ó! Tem uma e duas, ó! Você errou, ó! Tem que saber contar! Eu sei! Eu sei como aprender a contar! Assim! Assim! Aí eu consigo te segurar e eu conto! Ah, você não sabe nada! Faz o seguinte! Eu vou te pegar e vou te colocar no chiqueirinho aqui, ó! No chiqueirinho! Não, antes de ir pro chiqueirinho, eu quero fazer uma coisa! Ah, que coisa? Eu quero! Me larga? Eu já falei pra me largar? Como é que eu saio do chiqueirinho? Fica aí no chiqueirinho! Peraí, eu tô preso nesse lugar? Eu tô preso? Tá preso! Galera, o meu primeiro objetivo aqui é achar um jeito de fugir do chiqueirinho! O professor me deixou preso aqui e como é que eu faço pra sair desse lugar agora? Enquanto o meu filho fica ali no chiqueirinho, mano, eu vou fazer aqui uma comida! Nada disso aqui me ajuda a escapar desse lugar! Tem um cavalinho que eu não sei usar! Tem aqui... Uma arminha? Uma arminha? Olha só, eu posso atirar! Isso aqui é um taser! Tá, eu já sei! Eu preciso usar esse taser no professor! Só que pra isso eu preciso sair desse lugar! Tem uma caixa! Talvez se eu empurrar essa caixa... Vai, 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 vai! Empurra ela aqui bem perto! Deixa eu ver! Isso daqui é um isqueiro, deixa eu ver! Eita! Isso aqui eu tenho que jogar fora! Não, alguém vai... Alguém vai dar ruim! Deixa eu ver o meu franguinho aqui! Ah, não! Queimei o frango, velho! Aí, galera! Consegui usar a caixa e agora eu vou pular aqui por cima! Ali tá o professor! Ele foi no banheiro? É o momento perfeito! Oi, professor! Oi! Professor! Ai, como que tu saiu do chiqueirinho? Eu descobri como sair e eu encontrei... Olha só o banheiro! Eu tava precisando vir aqui! É aqui mesmo que eu preciso vir! Entra aí, vai! Entra no banheiro, vai! Só que tá entupido, eu acho! Tem que desentupir, ó! Tá entupido? Eu sei desentupir! Eu entro lá dentro pra desentupir! Aqui! Pronto! Agora eu vou desentupir! Eu vou lá no esgoto! Que esgoto o quê, moleque? Tu tá bem louco? Aí, eu vou pegar e desentupir! Ei, abre isso aí! Abre isso aí e me tira daqui de dentro! Vem, sai, sai! Não, vai começar a próxima aula! Qual é a próxima aula? Senta aqui, ó! Senta aqui que eu vou te mostrar a próxima aula! Eu vou te ensinar agora uma aula! Tu viu que tem aqui a aula dos animais, né? Sim, eu vi que tem um aquário aqui! Eu quero ver o aquário! Não, não vai derrubar o aquário, não! Eu quero ver o que tem dentro dele! Eu não tô enxergando os peixes! Aí! Agora! Aqui! Peixinho! Tu quebrou os peixes tudo! Nossa, eu gosto de peixe! Eu vou comer! Eu vou comer! É tão bom! Eu vou te ensinar uma aula aqui, o Atos! Já sei a aula que eu quero! É culinária! Só deixa eu pegar o peixe primeiro! Tu tem que comer alguma coisa! Uma maçã, alguma coisa que tu tá passando muito mal! Sim, eu vou comer peixe! Só que eu tenho que assar ele primeiro! Vem, peixinho! Cara, eu vou reprovar ele em todas as disciplinas! Em todas! Quer saber? Vem aqui! Eu vou te prender de novo no chiqueirinho! Não! E eu vou tirar essa caixa daqui pra você não conseguir fugir! Não faz isso comigo! Ai, me solta! Me solta! Solta, vai! Ah, quer saber? Vai me prender e vai tirar a caixa? Tá bom! Olha aqui, galera! Tem uma janela que leva pro jardim! Eu consigo escapar! E o melhor de tudo, sem o professor ver! Agora eu vou pegar aqui o aspirador de pó! Cadê? Tá aqui, ó! Vou limpar essa bagunça aqui! Olha que bagunça! Pra fugir da creche, eu preciso cavar! Tô usando essa minha mini pá! Nossa, consegui! Consegui! Eu tô no quintal! Aqui é muito mais divertido! Só que tem um problema! Eu não consegui ir no banheiro antes porque a privada tava entupida! Eu vou usar essa casinha! Aí, pronto! Pronto! Agora eu já tô mais aliviado! E deixei um presentinho aqui na casinha! Mas o lugar que eu quero ir mesmo é embaixo da escola! É aqui! Eu quero cavar esse lugar! Tá, eu tô aqui fazendo lanche da tarde! Só que faltou um ingrediente! Que é rato! Sim! É... Esse ingrediente é um ingrediente secreto! Ha! O Atos nunca vai desconfiar! Eu deixei enterrado embaixo da escola! Deixa eu ir lá pegar esse rato! Vou cavando aqui pra chegar embaixo da escola! Eu descobri! Olha só, galera! Tem uma coisa secreta embaixo da escola! Nossa! Parece o esgoto! E o melhor de tudo é que aqui no esgoto tem animais! Tem barata! Que eu vou comer a barata! Essa aqui até que é boa! Deixa eu cavar aqui! Cavar aqui! Eu vou conseguir entrar embaixo da escola pra pegar os meus ratinhos de estimação! O que que tu tá fazendo aí? Oi! Oi! Professores! Olha só o que eu encontrei! Um rato! Comi! O quê? Não! Isso eu uso pra colocar na comida de vocês! Não! Mas é que é tão bom que eu tô comendo ele direto! Ah, não! Ah, eu vomitei! Eu vomitei! Não! Ele ficou com leptospirose! Ô, ô, ô! Atos! Aqui não! Aqui é os ratos que eu pego pra fazer o tempero e dar comida! Por que que você não me falou que tava cozinhando? Eu já sei! Eu vou ajudar o professor a cozinhar! Como que ele conseguiu fugir do chiqueiro, meu? Eu não faço ideia! Ô, Atos! Ô, ô, professor! Como que tu conseguiu fugir do chiqueiro? Fala pra mim! Não! Eu não vou contar! Segredo? Segredo? Não vou contar nunca! Olha só aqui! Agora eu vou te ajudar a cozinhar! Primeira coisa, a gente vai começar pelo... Preparar o cinco! Não! Eu vou te devolver pra tua mãe! Eu vou te devolver pra tua mãe! É isso que eu vou fazer! Não! 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 Pra mamãe, não! Não me devolve pra mamãe! Pô! Vou te devolver pra tua mãe, entendeu? Eu prometo! Agora eu vou me comportar, mas não me leva pra ela! Ela vai me deixar de castigo! Vou! Ela vai ficar muito brava! Vou! Não! Não! Não conta pra mamãe! É a Carolzinha! É a Carolzinha! Não! Conta pra mamãe! Tudo menos conta pra mamãe! Não só vai ficar muito brava! Me larga! Entra aí! Tu não gosta de dirigir? Não! Eu não quero dirigir! Eu quero voltar pra escola! Eu vou ser um bom aluno! Eu vou estudar! Mas não! Não! Pra mamãe, não! Eu vou te chamar uma surpresinha pra você, então! Ah! A pito! Eu gosto de a pito! Que? Que? Que surpresa é essa? Eu vou te chamando o Lobus Homem! Vai te vim te pegar! Lobo? Tem um lobo? Nossa! Eu gosto de cachorrinho! Eu gosto de cachorrinho! Ele vai te buscar! Ele é cachorrinho, né? Lobo é que nem cachorro! É! Cachorrinho! Ah, papai! Então você não tem um presente pra mim? O lobo não veio! É! Mas lá em casa vai ter um presentinho que tu vai gostar bem, tá? Não! Mas eu deixei um presente pra você! Aqui na casinha! Presente! Eu fiz um bolo! Um bolo! Você vai adorar o bolo! Vai ali! Bolo? É! Porque eu queria um pedido de desculpas, sabe? Por tudo que eu aprontei hoje! Eu sabia que você ia mudar o seu comportamento! Aí eu deixei aqui dentro! É só você pegar e comer! Esse aqui parece um brigadeiro? Sim! Ele tá até cheiroso! Olha ali! Tá sentindo cheirinho dele! Tá quente! Deixa eu comer! É bom, né? Que? É cocô! Ah! Agora que tu vai ver! Agora que tu vai voltar pra casa, seu moleque mal criado! Não! Pula! 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 Eu vou fugir da escola antes disso acontecer! Vai! Pula! Pula! Você não vai me pegar! Eu vou fugir da escola antes disso acontecer! Tá, mas o negócio é o seguinte! Se você não se comportar, entendeu? Não se comportar! Ah! Eu vou te... Não, eu vou te devolver pra casa! Eu vou te levar pra casa! Não, eu vou me comportar agora! Você vai me levar pra próxima aula! Agora eu vou estudar! Eu prometo! Agora é a aula de biologia que eu te falei! Vem aqui! Senta aí que eu vou te mostrar a diferença dos animais! Vai me mostrar a diferença dos animais? Mas papai! Você é um animal! Eu falei pra tu se comportar! Senta aí! Eu vou te falar um negócio! Tá! Eu sentei! Tá vendo isso aqui, ó? O que que é isso? O que que é isso? Minha mamadeira! Minha mamadeira! Para! Cola! É cola! Fica aí! Não, é minha mamadeira! Eu vou tomar! Fica aí que agora é a próxima aula, moleque! Tu falou que tu ia se comportar, senão eu vou te devolver pra tua mãe! Olha só que minha mamadeira é diferente! Eu vou tomar! Eu fiquei colado! Eu fiquei colado! Ai, eu também tô colado! Eu fiquei colado! Colou minha mão! Me solta! Ó! Tu tá vendo que tem um gato ali atrás na mesa, né? Esse aqui? Tem um cachorro também! Então! Eu quero que tu me responda! Qual é a diferença de um gato pra um tijolo? O gato, ele faz miau! O tijolo, ele quebra! É, tu até que tá inteligente! Mas tu sabe como que faz pra ver a diferença dos dois? Como? Tu pega o gato e pega o tijolo! Joga na parede! Aquele que miau é gato! Eu não gostei da tua aula! Não gostei! Não gostei da tua aula! Agora achei uma mamadeira melhor! Só que ela tem um problema! Tá muito fria! Tá muito frio o leite nela! Eu quero esquentar um pouco! Esquenta aí então, vai! Liga aqui! Aí, pronto! Agora sim! Agora tá esquentando! Tá esquentando, é? Pera aí! Fecha aqui! Fecha aqui pra esquentar mais! Não, me solta! Me solta! Me solta! Vai, vai! Ah, tu é muito mal educado, viu Atos? Muito mal educado! Boneco Atos na loja do Atos.com! Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! E agora que eu esquentei demais, eu quero entrar aqui, ó! Nessa máquina! Maquininha! Hora de lavar louça! Vai lavar louça então, vai! Vai, lava! Em casa tu não lava a louça, né? Ai! Ai, 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 ai! Por que eu tô vermelho? Era pra esfriar, era pra esfriar! Tá esquentando! Opa! Oi, papai! Ficou bem limpão agora! Igual o pai! Pera aí, papai! Tem mais uma coisa, papai! Que coisa? Uma coisa muito importante que você esqueceu! Que coisa? Você trabalhou o dia inteiro como professor! Ganhou! Ganhou o seu dinheiro! E agora eu vou gastar o seu dinheiro! Como assim gastar meu dinheiro? Não, o dinheiro é meu! Eu peguei o cartão de crédito! O cartão de crédito é meu! Vou usar o seu cartão de crédito sim! Eu vou comprar um monte de coisa aqui! Olha só! Tem TNT, tem um monte de coisa que eu sempre quis ter! E agora eu vou comprar tudo! Meu cartão nem vai passar! Passou e tá chegando! Olha só, já gastei 300 dólares! Já passou! Já era! 340 dólares! Tu viu, ô filho! Como que não comprou nada aqui, ó! O meu cartão não passa! Tu tá achando que eu sou rico, é? Não, não é! É que eu botei endereço de casa! Eu botei endereço de casa! Ah, é agora que a gente vai pra casa, então! É, filho! Vamos voltar pra casa, então! Vamos, vamos! Eu vou sentar no fundão! Vai, papai! Quero ver suas habilidades dirigindo! Vai, vamos lá voltar pra casa! O negócio é o seguinte! Agora você espera a sua mãe chegar em casa, que tu vai ver, tá? Ela vai te colocar de castigo que você nunca mais vai fazer aquilo! Não, não! Isso não pode acontecer! Eu tenho que fazer alguma coisa! Galera, eu tenho uma ideia! Eu vou tacar fogo na casa, porque aí eu vou fazer uma coisa pior do que o que eu aprontei na escola! E aí a mamãe não vai poder me culpar pelo que eu aprontei na escola! E tu fica aí, entendeu? Se comportando que eu vou fazer alguma coisa pra gente comer, tô morrendo de fome! Vou fazer uma frente aqui, ó! Eu vou te ajudar, papai! Eu vou te ajudar! Deixa eu abrir todas essas aqui! Ô, desliga aí! Desliga aí! Tá louco? Não! Isso aqui vai ficar muito bom! Ah, eu comi o ferro... Eu tô com muita fome! Agora vamos pegar um pouco de madeira... O que você tá fazendo? Ah, o hambúrguer! Perfeito! O hambúrguer a gente coloca ele aqui no fogão! Tu tá fazendo o quê? Tu tá bem louco? Tu acha que eu não tô vendo, Atos? Isso aqui não tá funcionando! Eu não tô conseguindo colocar fogo na casa com isso, então eu vou mudar a minha estratégia! Vamos vir aqui na garagem e vamos pegar gasolina! Gasolina! Agora eu vou jogar gasolina por tudo! O que que tu vai fazer? Papai, eu tô pegando óleo de cozinha! Tá, pega aí que acabou que eu tô aqui cozinhando ainda! Eu vou pegar agora... Vamos jogar óleo pra cá? Eu consigo quebrar um ovo direito... E agora vamos jogar óleo aqui também na sala! Papai, a casa tá muito legal agora! É, eu tô fazendo um ovo aqui pra gente, tá? Eu tô pegando os ingredientes! Os ingredientes pra gente terminar de cozinhar! Come, come o ovo! Tá, pega aí, pega aí! Óleo de cozinha, já pegou óleo de cozinha? Tô com óleo de cozinha, eu tô chegando aí! Vou alargar óleo por tudo! E agora, galera, vamos pegar uma vela! Pode ser essa vela ali! E agora pra acender o fogo... Eu comprei um monte de coisa na escola com o cartão de crédito do papai! E uma das coisas foi isqueiro! Vamos usar o isqueiro aqui, ó! Primeiro eu preciso tirar esse óleo que tá aqui... E agora vou ligar o isqueiro! Vai, liga e taca fogo nisso! Nossa, vai explodir! Vai explodir! Tá pegando fogo! Vai pegar fogo em toda a casa! E pá, o que é esse? O que que esse moleque fez? Ah, mano, eu desisto, eu desisto! Eu não sou pra ser pai e muito menos professor! Agora quem vai fugir de casa vai ser eu! Eu acho que o papai vai ficar muito brabo! E o primeiro jeito de se livrar do irmãozinho chato é colocar ele na máquina de lavar! Ô, irmãozinho, você tem roupa suja? Tenho! O papai mandou trazer tudo pra lavar! Traz aqui embaixo! Desculpa, eu tô tendo um pequeno problema! Eu entrei no balde sem querer! Eu vou te colocar pra lavar junto, então! Oh, não, não quero! Já que você tava no balde de roupa suja, agora eu vou colocar você na máquina de lavar, irmãozinho! Entra aqui e eu vou te lavar! O papai mandou eu lavar toda a roupa suja! É, que nojo! Pode entrando aí! Vai, irmão! Entrou! Entrou! E agora eu vou fechar ele lá dentro! Tchau! Tchau! E vamos ligar a máquina de lavar! Tá confortável aí, irmãozinho? Não! Então agora eu vou ligar e vai começar a piscininha! Você vai tomar banho pela primeira vez na vida! Tá enchendo ali! Irmão, me tira daqui! Me tira daqui! Eu não vou deixar você aí dentro! Isso é pra você aprender a não ser um irmãozinho chato comigo! Ele tá ficando roxo, galera! Eu acho que eu tenho que salvar ele! Você tá bem, irmãozinho? Você me deixou me afogar! Você se afogou! Então agora isso nos leva pro próximo jeito de se livrar do seu irmão chato! O segundo jeito! Se livrar? Eu quis dizer alimentar! Você tem que comer mais! Você tá muito bagrinho! Você também tá! Então vamos comer junto! Vem aqui na geladeira! Aqui tem todas as coisas que o papai comprou no mercado! Eu te desafio a comer todas elas no menor tempo possível! Já tô comendo! Não, mas tem que ser no menor tempo possível! Pega e come! Pega e come! Por que você não tá me ajudando? É um de cada! Você já pegou três águas! Eu falei um de cada! Ah, tá! Foi mal! É o que eu pensei! Boa! Pegou a coquinha! Ai! Açúcar! Mais! Mais! Come mais! Irmãozinho, eu acho que eu não deveria ter comido! Come mais! Come mais, irmãozinho! Come mais! Eu não tô aguentando! Ele vai comer tudo que tem na geladeira mesmo! Ai! Você soltou um pão! Que nojo! Ai, você quer... Comi! Pega ovo também! Come aquele ovo! Cara, eu tô sonhando! Nossa, você tá ficando muito cheio! E ele tá ficando gordão! Agora! E aí eu vou colocar esse bebê dentro da geladeira e vou fechar ele lá dentro! Ah, eu gostei do ovo, irmãozinho! Não é que você desceu o hambúrguer! Fica aí dentro! Agora você vai morar aí dentro! E ele tá congelando! Nham, nham, nham! Gostoso! Vamos deixar o nosso irmão dentro da geladeira! E ele vai congelar! Irmão, já deu! Pode me tirar daqui! Eu não vou mais abrir! Eu vou ir lá fazer outra coisa! Eu vou lá fora brincar de carrinho! Tchau, irmãozinho! Irmão! Irmão, por favor, abre aqui! Eu vou brincar com o meu carrinho que é muito mais legal! Vamos dar volta de carrinho! Irmãozinho, eu não tô me sentindo bem! Tá fazendo frio! Ah! Ah, como é legal brincar com o meu carrinho enquanto o meu irmãozinho tá preso dentro da geladeira! Ah, você deixou eu morrer aqui dentro! Agora o terceiro jeito de dar uma lição no meu irmão é ir até o escritório do papai! Aqui tá o Rex! Oi, Rex! Tudo bem? Ele é o nosso cachorrinho! E nós vamos primeiro ligar o roteador! O papai tem um cartão de crédito! E ele tem muito dinheiro nesse cartão de crédito! Agora que eu liguei a internet com o roteador, a gente pode acessar o mercado! Eu vou dar isso pro meu irmãozinho e ele vai gastar todo o dinheiro do papai! Ô, irmãozinho, o que você tá fazendo aí embaixo? Não, não, ele estragou o ar-condicionado! Irmãozinho, eu já tô descendo, irmãozinho! Calma! Ai, cheguei! Ô, irmãozinho! Irmãozinho, que 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 que? Isso aqui é um tablet! Você já mexeu nisso? Qualquer coisa que você vê ali, você pode comprar que o papai vai pagar! Chocolate, chocolate! Tá comprando um monte de chocolate! Nossa, tô gostando de comprar! Tem um monte de coisa! Peso pra fazer academia e tem um montão de coisa! Enquanto ele tá comprando as coisas ali, os drones tão chegando aqui na frente! E tão entregando tudo! Olha aqui o drone trazendo várias coisas! Nossa, quanto que o meu irmãozinho já comprou! Galera, ele tá comprando coisa demais! Ô, irmãozinho, chega! Para! Olha o dinheiro do papai, o dinheiro tá ficando negativo! Irmãozinho, o que que você fez? Eu comprei coisa! Compra também! O papai deixou o nosso irmãozinho de castigo! Também! Olha quantas compras ele fez! Tudo isso com o dinheiro que o papai não tinha foi tudo no cartão de crédito! Mas olha só que interessante! Uma das coisas que veio aqui é esse apito! Ele é um apito pra chamar o predador! Isso nos leva ao quarto jeito de deixar o nosso irmãozinho irritado e dar uma lição nele! Ô, irmãozinho, vem aqui fora! Tem bola aí? Vem, vem aqui, vem aqui ver as suas encomendas! Cadê o resto? Tinha mais coisa! É que você não devia ter comprado essas coisas, por isso que o papai te deixou de castigo! Então, eu queria te dar um cachorrinho! Você gosta de cachorrinho? Eu quero, eu quero! Me dá um cachorro! Eu vou chamar ele! Vai um pouco pra lá! Tá vendo aquela placa de laser? Tô, tô vendo! Vai indo na direção dela, que lá vai vir um cachorrinho! Fica aí, fica aí que o cachorrinho tá vindo! Deixa eu subir aqui! Ah, irmão, eu achei uma pita desse também! Ali! Ele tá vindo ali do outro lado da rua! O que que é isso aqui, irmãozinho? Tem um bicho estranho! Aí, tá ali o cachorrinho! Esse é o cachorrinho! Ai! Isso é o que ele faz com o nosso irmãozinho! Vai, cachorrinho! Oi, amiguinho! Isso é pra você aprender a não ficar me trolando! Ai, 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 deixa eu entrar em casa! Em casa é mais seguro! É melhor eu pegar essa arminha aqui pra me defender! Não, Atos, socorro, me ajuda! Calma, irmãozinho! Agora eu vou te salvar! Eu não vou ser tão malvado contigo, não! Eu vou atirar nesse bicho! Atira nele! Atira! Por que isso aqui não atira? Ô, Naro, não deu! Não deu! Vou voltar pra casa! Ai! Só se eu chegar com isso aqui e bater nele! Ai, eu fico pelado! Agora eu vou tentar salvar! O quinto jeito de incomodar o nosso irmãozinho é ensinar ele a dirigir! Até porque crianças não podem dirigir! Mas a gente vai pegar o carro do papai! Ô, irmãozinho! O quê? Vem cá! Você conhece a garagem? Não! Ela fica pra cá! Tá tudo meio bugado! Mas a gente vai passar! Ah, isso nos leva a mais um jeito extra de incomodar o nosso irmãozinho! Eu consegui um lanchinho aqui pra você, irmãozinho! Ele tá aqui! O que é isso? Pega um lanchinho! É só pegar e comer! Pode pegar! É só pegar esse bicho aqui? Isso! Aí você come ele! Gostou? Meu! Que horrível! Fizemos o nosso irmão comer um ato! Ô, irmãozinho! Você tá vendo esse carrinho aqui? Você gostou dele? Eu gosto de carro! Calma, irmãozinho! Eu tenho que abrir a porta pra você! Consegui chegar no controle da garagem e tá abrindo o portão! Ô, irmãozinho! Eu vou sair com o carro do papai! Ele tá indo embora com o carro! Ele foi pra rua! O irmãozinho nem sabe dirigir o Naru! Ai! Urso! Urso! Urso não vai me pegar! Não vai me pegar! Vai aqui pra dentro! Ô, irmão! Volta aqui com o carro! Nossa, ele tá batendo em tudo! Eu quero andar com esse carrinho! E o urso subiu no carro! Galera, olha isso! Ô, irmãozinho! Eu acho que o papai não vai ficar muito feliz, não, de ver isso aí! O carro explodiu! Ai! O carro tá voando! Ih, capotou o carro do papai! Irmãozinho! Ah, não! Não! Naru! Naru, cadê você? Eu acho que eu matei meu irmãozinho! Eu renasci! Se ele tivesse morrido, quem ia ficar de castigo era eu! Ô, irmãozinho! Você não sabe dirigir carros! Você tá reprovado na autoescola! Você também não sabe! O carro tá andando sozinho, irmão! Você não! Deixa ele! Pra isso, agora você vai ter que começar de um carrinho um pouco menor! Não vai ser esse carro grandão! Cadê o carrinho? Isso nos leva pro sétimo jeito de trollar o irmãozinho! Quem ensinar ele a dirigir o carrinho de cortar grama! Vem! Ele tá aqui! Ô, irmãozinho! Por que você tá falando multado? Nada não! Ainda não abre essa porta aqui, não! Que isso aqui é lá o porão! É do papai! Primeiro você vai entrar nesse carrinho aqui! Nossa, ele pegou o carrinho! Esse aqui é pra você aprender a dirigir! Aí eu tenho que sair da frente dele, galera! Eu tenho que sair da frente dele, senão ele vai me atropelar! Vou ficar aqui! Você gostou desse carrinho, irmãozinho? Só que agora o que ele não sabe é que eu tenho um carrinho maior que o dele! Peguei! Peguei! O meu carro de cortar grama tá aqui! Irmãozinho, o carro não vai mais pra lugar nenhum! Ele tá preso! E agora eu tenho o meu carrinho de cortar grama! E o nosso irmãozinho tá aqui! Tá aqui! E agora eu vou atropelar ele com o carrinho! Vai, passa por cima dele! Ele se sentou aqui na frente! Eba! Vai, irmãozinho, me leva! Agora eu vou frear pra ele cair! Freia, freia! Ai! Caiu! E agora eu vou passar por cima dele! Ai! Uou! Eu tô pegando fogo! Não! Ele tá pegando fogo! De novo! Mais uma vez! Lá foi! Não! 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 Aqui na lavanderia tem o ferro de passar roupa! Só que ele vai virar ferro de passar irmãozinho! Oi, irmãozinho! Eu quero a mamadeira! Eu tenho uma mamadeira nova! É uma mamadeira eletrônica! Pra ela funcionar tem que ligá-la na tomada! Eu vou tomar só um pouquinho, tá bom? Tá bom! Toma dessa! E agora você vem tomar dessa aqui, irmão! Eu acho que ele tá meio cheio! Agora ele levantou! Liga! 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 Não tá funcionando! Ai, eu errei! O ferro de passar roupa não tá funcionando! O nosso oitavo jeito falhou! Ah, mas isso não vai ficar assim! Ô, irmãozinho! Oi! Você quer brincar num lugar legal? Pode ser dentro da banana? É dentro de um lugar! Não é a banana! A gente vai brincar de esconde-esconde, tá bom? Opa! Você conta! Não! Não, é que a gente vai se esconder do ursinho que tá lá fora! É ele que tá contando! Ah! Ó, a gente vai entrar aqui dentro, tá bom? Pode entrar ali! Eu só vou dar uma espiadinha onde tá o urso! Aí eu já volto! Tá bom, irmãozinho! Mas volta logo! Eu não vou ter muito daqui! E agora o nosso novo oitavo jeito de trollar o irmãozinho é colocar ele dentro do fogão! Só que eu preciso ligar o fogão e ele vai começar a esquentar! Já tá ficando vermelho! Tá fazendo muito calor, irmãozinho! Eu não tô gostando! Ainda não tá no ponto! Isso aqui é que nem cozinhar! Ele tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo! E agora eu vou usar o extintor nele! Para de pegar fogo! Para de pegar fogo! Tá muito quente, irmãozinho! Tá! Então vem aqui que eu vou deixar tudo um pouco melhor! Você vai entrar aqui onde vai sair água! Vai esfriar um pouco! Tá preparado? Tô! Não! Então agora liga! Liga isso aqui! Fecha aí e liga! Não! Vai! Vai! Começou! Ligou! Não! Não! Irmãozinho, você vai sair daí bem limpo! Irmãozinho, não! Eu não tô gostando disso aqui, não! Socorro! Agora! Vamos parar antes que ele morra! Para! Para! E abre aqui! E aí, irmãozinho, como foi a experiência? Eu não gostei, não! Ótimo! Ele não gostou! E agora, décimo jeito! É, a gente vai usar essa torradeira! Ô, irmãozinho, deu fome essa nossa aventura? É, eu ainda tô com fome! Fica aqui em cima, no escritório do papai! Irmãozinho, o que aconteceu aqui em cima? Eu não sei! Alguém quebrou as coisas do papai! Não! Não! Você não pode beber isso! Isso é para adultos! Eu vou beber isso! Eu vou beber isso! Ele vai tomar castigo sozinho! Que isso? Ai, ele tá vomitando! Para de vomitar! Irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho! Alguém vai ter que limpar isso! Irmãozinho, vai ser eu! Ó, irmãozinho! Galera, esse foi o décimo primeiro jeito! Ele bebendo essa coisa! Mas vamos voltar para o décimo jeito! Que era esse aqui! Ó, irmão! O que é isso aqui, irmãozinho? Aqui tá a torradeira maior, tá bom? Isso não parece uma torradeira, não! Essa é uma torradeira moderna, irmãozinho! Só que o pão fica perdido lá dentro! Você tem que entrar nela! Ai! O papai comprou uma academia aí e colocou no porão! Eu posso usar essa academia para ficar fortão! E bater no meu irmão chato! Ele tá ali segurando uma banana! Isso! Eu tô segurando a barra com uma mão só! Pode brincar aí! Que legal, irmãozinho! Enquanto ele tá ali, eu vou subir nesse negócio de ficar fortão! E agora eu vou fazer musculação! Para! Ó, irmãozinho! Me ajuda! Me ajuda! Eu vou morrer! Rápido! Aqui! Me salva! Me salva, irmãozinho, por favor! Nossa! O irmãozinho me salvou! O que foi? O que aconteceu? Ô, irmão, você tá com os braços gordinhos! Exatamente! Você tá ficando gordinho! Você não deveria ter me salvo! Agora! Como é que eu vou bater nele? Eu não consigo bater nele! Ô, irmãozinho, espera aí! Aqui tá o taco de beisebol! É ele que eu vou usar para bater no meu irmãozinho! Você tá vendo essa bola? Ô, irmãozinho, cadê você? E agora? Eu vou usar contra ele! Toma! Eu tô ficando fortão! Eu vou bater em você! Meu irmão chato! Eu não gosto de você! Ai, não! Bora! Eu quero que você vá embora da nossa casa! Vá embora! O que? Ai! E agora eu tô tão feliz que eu bati no meu irmão que eu vou tocar uma musiquinha! Você sabe por que a galinha atravessou a rua? Não, pra quê? Pra chegar até o outro lado! E agora você é uma galinha! E você vai atravessar a rua, irmãozinho! Isso! Pra atravessar a rua, você não deve olhar para os lados! Ai! Ai, ele já foi atropelado! Agora vai de novo! Ai! Foi jogado de novo! Não nessa linha amarela! Entre a linha amarela e a calçada! Ai! Esse é o lugar perfeito! Ai! Eu também fui atropelado! Sai! Sai! Não! Eu fui atropelado mais uma vez! Ai! Ah, mas eu não gostei da rua! Eu vou pro gramado! Pode ficar aí! Ai, não gostou da rua! Você não sabe nadar, né? Não! Então, pula aí dentro! Que aí você vai aprender! Ai! Não vai aprender! Ai! Agora vamos deixar nosso irmãozinho aí! Ele vai ficar na piscina pra sempre! Eu consigo entrar aqui? Não, não, não! Não! Mas caso nosso irmão continue nos incomodando, eu criei um canhão de TNT! Não é bem de TNT, mas vai arremessar nosso irmão longe! Oi, irmão! Oi, irmãozinho! Oi! Oi! Você quer brincar comigo? Oi, quero! Entra aqui e você vai gostar! Você já foi na piscina, né? Agora você vai gostar dessa nova inovação da piscina! Quando entra aí, entra e joga pra longe! Tchau, irmãozinho! Eu morri! Você passou um carro pegando fogo! Eu morri! Agora você vai ficar aí pra sempre! Enquanto isso, eu vou brincar no pula-pula! Você já viu fogos de artifício no ano novo? Não! Vai ser quase igual! Eu vou jogar aqui... Ih, tá pegando fogo! Agora o irmãozinho vai lá ver uma coisa! Espera aí! Tá bom? Tá bom! Pode ficar aí! Explodiu! Explodiu o coelho ali! Ai, irmãozinho, você me matou! Volta aqui! Você me fechou! O meu irmãozinho não aprende! Ele tá muito malvado! Ele tá muito malcriado! Então, eu vou te levar pra passear! Onde? Aqui atrás tem uma maquininha! Ela é tipo um carro! Você gostou do carro? Eu gostei! Então você vai gostar dessa aqui também! Pode ficar aí dentro dela! É bem aí que a gente fica quando vai dirigir! Agora eu só tenho que colocar a chave aqui e liguei! Você pode entrar lá dentro! Ele entrou na máquina! Ai, a máquina tá travando! Não! 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 Ô, irmãozinho, eu vou fazer um lanche pra você! Tá bom? Tá bom! O que é que eu faço com isso aqui? Isso aqui você tem que conectar no liquidificador! Isso! E agora? E agora você tenta entrar aqui em cima! Como? Aí! Isso! E agora você vai entrar! Boa! Não! Não, 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 não! Olha só! Eu coloquei o nosso irmão dentro do liquidificador! Agora sim! Agora sim o nosso irmão virou líquido! E aí, você tá gostando do lonchinho? Irmão, você me matou! Você me matou! Você me matou! Ele já renasceu! Eu vou jogar esse negócio feio longe! Ai, ai, ai! Ele quer jogar essa coisa em mim! Agora, irmãozinho! Eu posso beber eu mesmo? É melhor a gente jogar na privada! Ele vai beber mesmo! Nossa! Nojo! Você vai ter que vir no banheiro, irmão! Rápido! Eu já vou ter tudo na sala mesmo! Na cozinha! Sei lá onde foi! Pode entrar aqui! Isso! Vai na privada! Vai na privada! Pode entrar ali dentro! E agora vem mais um jeito! Eu vou jogar o meu irmãozinho na privada! Você tem que escalar ela! Ah, é! Subi, subi! Conseguiu! Conseguiu! Boa! Então agora, eu vou lavar você! Vai, Luzi! Não, 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 não! Ah, por que ele escarar ela com ele dentro? Boa! Nossa! Não! E agora? Deu um tsunami na nossa casa! Um tsunami! Tsunami! Ai, 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 ai! Eu preciso parar essa privada! Ah, Tos, não! Eu tô nadando dentro de casa! Todos nós vamos morrer! Eu tô perdendo a exploração! Eu vou morrer! Para, 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 privada! Ai, eu preciso descer! Desce! Desce! Vou morrer de novo! Não consigo fechar! Você morreu, irmãozinho! Morri! Não consigo fechar! Fecha! Fecha! Ih, deu ruim! Ai, tá com água ainda! Eu vou ter que ir fora de casa! Eu morri também! E agora, galera, eu e meu irmão vamos ficar de castigo! Vocês dois estão de castigo! E agora? Vocês terão que comer TNT! Irmãozinho, a gente tá de castigo! O papai mandou comer isso! O que que é isso? É, TNT! Eu vou comer! Mas come, come também! Não, nós vamos explodir! Deixa o like! Se inscreva no canal! Porque eu e meu irmão explodimos! Fui!